Bom dia pessoal, hoje é domingão, esse domingão maravilhoso, eu me encontro aqui na feira de animais, na feira do gado aqui de Cacimba de Baixo, em Santa Cruz do Capibari, domingo 17 de janeiro de 2021. Vamos fazer aqui uma pesquisa de preço aqui pessoal, dos animais que tem por aqui hoje, para passar para a turma aí, né? E só lembrando, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like para que o YouTube fortaleça e divulgue esse vídeo para mais pessoas assistirem. Aqui hoje, tem galinha, tem guiné, tem galo aqui, tem muitos animais aqui, já estou vendo Seu Isaías ali, Eduardo, os meninos aqui de Cacimba de Baixo, Seu Leno, todo mundo. Vamos fazer aqui, né? Uma pesquisa de preço aqui, vamos começar aqui no curral de Seu Isaías aqui, né pessoal? Seu Isaías hoje está com muitos animais bons aqui, olha. Vamos chamar ele aqui para a gente conversar com ele aqui, né? Muita coisa boa, Seu Isaías está aqui hoje. Bom dia, Seu Isaías. Tudo bom com o senhor, né? Tudo bom. Graças a Deus. Ô Seu Isaías, os seus bichos hoje estão a partir de quanto, Seu Isaías? Duzentos e trinta para frente, olha vocês aí, ó. De duzentos e trinta para frente aqui, viu? Olha, mas... Opa, pode passar, amigo. Só coisa boa aqui, viu? Com o Seu Isaías aqui, olha. Pessoal aqui, a movimentação aqui hoje. Tem um bocado de gente por aqui. Os curralzinhos estão todos ocupados. Tem muito bicho, tem muito bicho. Vou deixar o contato de Seu Isaías aqui na tela. Quem quiser entrar em contato com ele, né, Seu Isaías? Pode deixar, né? Pode deixar. Pronto, aqui, olha. Comprar ou vender, né, Seu Isaías? Graças a Deus está dando certo aqui. Seu Isaías deixando o contato. Sempre tem gente ligando para o senhor, né? Tanto para comprar, quanto para vender, né? Muito obrigado, Seu Isaías. Valeu. Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos aqui com o Seu Leno. Seu Leno. Seu Leno, hoje está bonito. É, nem mais novo, né? Está mais novo. Tirou a barba, está mais novo. Bom dia, Seu Leno. Está bom o que o senhor está? Graças a Deus. Seu Leno, quanto tem esse carneirão aí, Seu Leno? Esse carneirão é 650. 650. Olha que bichão bonito, olha. Que bichão bonito. Isso é dois bordas aqui, uma cabra ali, né? Uma cabra. E a cabra é quanto, Seu? 300. E aqui tem um bordão boé bonito aqui também, olha. Um cabritão boé bonito aqui, olha. O cabrito é quanto, Seu Leno? O cabrito é quanto? O cabrito é quanto? 300. 300. Isso. E Seu Leno aqui, tomando um cafezinho, só de boa. Tem um cafezinho? Depois eu vou tomar um cafezinho ali, comer um cuscuzinho. Depois eu vou ali comer um cuscuzinho com a mãozinha de vaca, um sarapatelzinho. É o que eu mais gosto. É mesmo? Isso. Não, vem dali. Se quiser aparecer lá em casa, aparece. Na hora, Seu Leno. E olha, já está me convidando. O rancho está lá, é da gente lá. É, e se o Isaia me chamou no governo, eu fui lá, viu? Pode ir lá. E qualquer hora eu vou lá, eu vou lá mesmo. Me chamando é que eu vou mesmo. É, água doce primeiro lá tem duvida. E animal para a gente fazer o vídeo e botar para vender, né? Tem poe, tem bode, tem uve, tem tudo lá. Tem tudo para vender, né, Seu Leno? Cabra de raça, galinha, poe, tudo, né? Cabra de raça, galinha, poe, tudo, né? Pronto. Ô, 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 ô. Bonito da fé, mano. É, Júnior. Elioso está bonito, né? Está bonito, Elenor está bonito. É, tô lento, tô lento. Elioso está bonito. É mesmo. Ô, Seu Leno, o senhor tem contato, Seu Leno, para deixar? É. O senhor tem número de telefone para deixar para o povo? Eu já deixei para o senhor já. Pronto, pode botar aquele número lá, né? Pronto. Pronto. Falar aqui com o Seu Leno aqui, viu, pessoal? Eu vou deixar o contato dele aqui na tela do vídeo aqui. Está muito bom. E me convidou aqui para ir na fazenda dele, viu? E quem vai estar aqui? É um rancho. Eu dou por visto o rancho do Seu Leno. É mesmo. Qualquer dia eu vou lá. Quando ele de um rancho, é a mansão melhor aqui para cima e debaixo. Não, mas quem bebe lá tem cana. Quem não toma cana, toma cerveja. Quem não toma cerveja, toma refrigerante. Quem toma café, toma água, né? Toma café, toma bolacha. Toma água, tem relar, né, Seu Leno? E dá tudo certo. Isso. Obrigado. Qualquer dia eu vou lá mesmo, viu? Pode ir. Valeu, Seu Leno. Mais um curral bonito aqui, pessoal. Está boa também essa aqui. É do cidadão aqui, né? É. Bom dia, amigo. Bom dia. Olha como está a sua burregada aqui, amigo. A burregada eu estou pedindo a 320. A 320 um pelo outro, né? Um pelo outro. Está aqui, olha. Tem seta animal aqui, né, olha. Seta animal aqui tem. A 320 aqui, um pelo outro, viu, olha. Está o movimento aqui, olha. O cidadão aqui. Vamos seguir por aqui, ver se tem mais, né? Não, 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 não. Esse aqui, o curral está só com uns bodas aqui. É alguém que está comprando e colocando aqui, né? Passar aqui, por aqui. Aqui tem algumas cabras. Aqui tem alguns burregos. Alguns burregos. Bom dia, amigo. Bom dia, meu amigo. Tá, como são os burregos aí, amigo? A de 190 para frente, né? A partir de 190. Isso aqui é cabra, né? E as cabras, amigo? As cabras não tem a linha, não, pastor. É sua, é do cidadão ali, olha aí. A 250. A 250, o cidadão ali, olha aí. A 250 aqui, uma pela outra, né? Isso, valeu. As cabras dela aqui, olha. Tá boa as cabras dela aqui, viu? E os burregos do cidadão aqui. Muito obrigado, viu, senhor? Obrigado, viu? E apoio. É o senhor daqui mesmo? Do Pará. Do Pará, da terra do Eduardo ali, né? É. Mas tá sempre por aqui? É, sempre por aqui. Toda semana. Isso. Tá por aí. Valeu, tá o cidadão aqui. Essa aqui é do senhor, não? É a minha, senhor. Ah, é sua também, né? É. Ah, essa aí tá a partir de quanto? 150. 150 é pra levar o molho, né? É. Pra levar tudo e falar que só 150, viu? Pra levar tudo aqui, só 150, viu? O senhor faz que feira? Fora essa? Essa é de Jataúba. Essa é de Jataúba, né? O senhor tem contato pra deixar pro pessoal aí, tá em contato com você? Ou quem quiser, tem que vir pra feira? Não, não tem contato não, senhor. Tem que vir pra feira, né? Tem que vir pra feira. Tem que vir pra feira. Aqui, ó. O cidadão aqui da Vila do Pará, ele faz essa feira aqui, de Cacimba de Baixa, é de Jataúba, viu? Mas quem quiser comprar ele, animal bom de qualidade, tem que vir pras feiras. Muito obrigado, viu, Pajão? Claro, Pajão. Muito obrigado. Deixa eu voltar ali pelo outro lado, pessoal. Cheguei aqui, pessoal. Em mais um curral aqui, ó. Em mais um curral aqui eu cheguei, viu? Canal Lugares que eu ando, na feira de Cacimba de Baixa, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Nesse domingão, dia 17 de janeiro de 2021. Deixe seu like aí pra fortalecer o canal aí. Bom dia, amigo. Tá como os bichos aí, amigo? A 400 aí, um pelo outro aí, né? No rebanho aí, meu animal bonito. Tem um animal aqui com mais de 20 quilos, não tem? Dá mais de 20 quilos, não dá? Um animal bonito mesmo, viu? Olha, amigo. Obrigado, viu? Vamos continuar por aqui. Mais um curral aqui, ó. Mais um curral aqui, ó. Muitos animais tem aqui, viu? Movimentação aqui, hein? Cacimba de Baixa. Tudo bom, né? Ah, como tá teus bichos hoje? Meu bicho é de 180 a 130, tem aí. De 180 a 230, no caso? De 130 a 180. Ah, de 130 a 180, entendi. Não, tu cedeu, tem. Tem a partir de 130, né? Eu tenho até a partir de 130. Isso. Eu encontro sempre com ele. Nessa feira aqui de Cacimba de Baixa, na de Santa Cruz e Jataúba tu faz, né? É. Isso. E qualquer dia eu vou na casa dele também, aqui, em Cacimba de Baixa. Tomar café da Magozo. Tomar café da Magozo? É. E tá do ressaca, é? Isso. O Gotaí também tá do ressaca, viu? Não faz muito tempo que eu não sei o que é o Ressaca. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Valeu, obrigado, mano. Cadê o menino? Tá nas galinhas. Pronto, eu vou lá. Eu vou lá. Valeu. Guiné hoje tem tudo. Trouxe o poito também ou não? Não, hoje eu trouxe o poito, não. Pronto. Foi convido em casa, amor. Vendeu tudo, não foi? Não, mas tem um gado em casa. Vamos continuar por aqui, pessoal. Vamos continuar, ué. Daqui a pouco eu vou no gado, viu, ué? Daqui a pouco eu vou no gado. Tem gado também aqui hoje, viu, ué? Movimento aqui, ué? Movimento aqui, ué? Cheguei aqui. Andar por aqui. Cheguei aqui no curral de... Eduardo. Tudo bom com você, Eduardo? Tudo. Graças a Deus, né? Como tá a Vila do Pará? A primeira. Graças a Deus, né? Ô, Eduardo, você hoje tem bicho aqui a partir de quanto? A partir de 150. A partir de 150, viu? Ele tem aqui, ó. Tem borrego. Tem cabrito. Tem bode. Olha o bodão bonito aí. Esse bodão tá quanto, Eduardo? 450. 450. Olha que bodão bonito, pessoal. Vai pra lá. Vai pra lá. Olha que bodão bonito, pessoal. Ô, Eduardo, tu deixa contato pro pessoal ligar pra tu ou tem que vir pras feiras? Eu acho que não é vim pras feiras. É melhor vim pras feiras, né, Eduardo? O pessoal, quando vê um... Uma... Um mói assim bonito, eles perguntam. Pega o contato dele. Mas, Eduardo, só faz essa feira aqui, né, Eduardo? É, só vem mais pra cá. Quem já vende também pro lá, né? E essas cabras, com essas ureias pequenininhas, que raça é essa? Moquila. As landi, que eles falam. Landi? É. Olha, elas não têm ureia, não, ó. É bem meio dito. Oxe, deixa eu puxar o zoom aqui pro pessoal ver, ó. Elas não têm ureia, não, mano. Olha. Eu não tinha visto dessa raça de cabra ainda, não. Vinha, não. Isso. Valeu, Eduardo. Obrigado, viu? Vou sair aqui, pessoal. Vamos aqui pra... Vamos ver se tem galinha aqui, ó. Tem galinha aqui, ó. Tem galinha aqui, pessoal. Cadê o... Vamos esperar chegar aqui o... O filho do Moreno ali, não. Tem muito... Olha, tem Guiné hoje aqui, ó. Guiné, pessoal. Calma, rapaz. Miné e galinha também, viu? Deixa... Ele chegar aqui pra me perguntar. Ele não tá aqui, não, Moreno. Deixa ele chegar aqui, que eu pergunto. Pronto, acabou de chegar aqui. O Moreno aqui, o desenrolado aqui de cacimba de baixo. Tá como as galinhas? A 30. A 30? A 30 pode escolher. É. Muita galinha aqui. E esses Guiné? A 40. A 40. Puxa um aí mesmo, pro cabelo rei, ó. Ó. No caso, 40... Cada um, né? 40 a unidade, né? E quatro Guiné. Aquele lá de dentro é bonito, ó. Ele é... Ele é branco também, ó. Olha, que Guiné bonita. Isso. Valeu. Obrigado, viu? Bom negócio aí. Esse é o movimento, pessoal. Cadê? Trouxe o gado hoje? Trouxe. Pronto. Eu vou lá agora, viu? Olha o movimento aqui, pessoal. Feira de Animais, Feira do Gado de Cacimba de Baixo, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje é domingo 17 de janeiro de 2021. E lembrando a você que está assistindo esse vídeo, é porque gosta desse tipo de conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like lá, viu? Deixe o joinha para fortalecer, para que o YouTube divulgue esse vídeo, para mais pessoas assistirem. Está negociando aqui as galinhas. Aqui tem mais galinha, olha aí. Aqui é galinha, galo, frango, é tudo, né? Galinha, galo, tudo, né? Esse grandão ali é o quê? Ele vai ter um gigante. Um gigante. Quanto é ele? É 80. 80. É novo ainda, né? É. Ainda vai crescer, né? Olha o tamanho dele, rapaz. A nem espora não tem, olha. Estou vendo que ele não está cabendo nem no geralzinho aqui. E as outras? As galinhas, a quanta? É a 30. A 30, uma pela outra, né? As galinhas, a 30. Só lá o gigante lá, que é mais caro um pouco. Isso. Valeu, amigo. Valeu. Obrigado, viu? Vamos aqui no gato, pessoal. Vamos aqui no gato, pessoal. Vamos ver se tem gato por aqui hoje. Esse primeiro curral aqui, pessoal, tem um gato aqui muito bonito. Muito bonito esse gato aqui. Mas os proprietários do gato aqui não gostam que filme, né? Não gostam que filme, não gostam de passar o preço. O cabra tem que respeitar. O cabra tem que respeitar. Se ele não gosta, né? Vamos lá. Mas aqui... Aqui tem mais gato aqui, olha. Opa. Aqui tem mais gato aqui, olha. Não sei falar para você concorrer. Nem lourada bonita aqui, olha. Bom dia, patrão. Tudo bom, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem, graças a Deus. Está bom demais, né? Graças a Deus. Olha como está o seu gato aí. A 4,800. A 4,800 pelo outro, né? É. É tudo do mesmo porte, tudo do mesmo tamanho, né? É mais ou menos quantas arroba? Para fazer a 16. 16, né? É. A 16 arroba aqui, viu? Olha aí. Gado Neloro, gado bonito. Muito bonito, viu? O senhor deixa o contato ou quem quiser tem que vir para a feira? Tem meu contato. Ah, pois diga aí o seu contato. O pessoal vai ligar para você? 8,2, 30, 56, 91. 8,2, 30. 56, 91. Roberto? Romero. Romero, Romero. Isso. Você faz que feira, fora essa aqui de... Faço aqui, Bejo, Issuné e Itabira. Isso. Eu já vi você por aí já mesmo, já, né? Nessas feiras por aí. É. Eu já filmei você por aí já. Já foi. Muito obrigado, viu? Vou deixar o contato lá na tela. Quem quiser entrar em contato aqui. Na hora, mano. Só falar aqui com o cidadão aqui. Aqui tem mais, ó. Aqui tem mais, viu? Aqui tem mais, ó. Aqui tem... Duas vaquinhas aqui. Tem duas vaquinhas aqui, ó. Bom dia, amigo. Bom dia, sim. Quanto está as suas vacas, amigo? Essa daqui está pedindo, essa aqui é a 6 mil. 6 mil. Ela está parecida com a bezerrinha, né? Ela está parecida com a bezerrinha, né? Essa daqui é solteira. Ela está indica aqui. 5 mil. 5 mil. 5 mil. E essa bezerrinha aqui solteira, eu pedi um trem. 3 mil. E esse aqui é o da vaca, né? A vaca, é. A vaca, ela dá leite ou é só para o bezerrinha? Para a bezerrinha. Só para a bezerrinha mesmo, né? Para a bezerrinha. Esse que tem aqui também dá um boi indicar. Esse aí está bonito, viu? Esse está bonito. Dá um boi indicar. Esse está bonito, viu? Muito bonita a criação aqui do cidadão aqui. Pronto, vamos lá. Essa aqui está bonita, viu? Essa aqui está mojada, né? É. Isso. Está bom, está bom. Pati, muito obrigado, viu? Não tem de que ir. Fica à vontade. Na hora, na hora. Valeu. É daqui mesmo, senhor? Estou aqui, Santa Cruz. Daqui de Santa Cruz. Isso. É meu conterrâneo. Porque eu sou de Santa Cruz também. Obrigado, viu? Estou bem aqui. Está bom. Na hora. Valeu mesmo. Valeu aí pela... Pela força aí. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Na rede social aí. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, tem até muita gente hoje. Mas disseram que a semana passada tinha mais gente ainda. Porque todo domingo aqui... Todo domingo aqui tem forró aqui ao vivo, olha. Mas como o governo botou esses decretos aí, né? O decreto aí é proibindo... Proibindo qualquer aglomeração de qualquer coisa aí, né? Olha, Silvando. Silvando. Tudo bom, Silvando? Silvando aqui, ele é o organizador, foi quem criou, é o dono, né? É tudo aqui, né? Silvando da CETEC. Está tudo bem com o senhor, não está, Silvando? Eu também. Agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui conosco, né? Dá essa cobertura. E eu não sou dono, não. Dono é vocês. Eu sou o cliente, né? Não é vocês. Você organiza, você criou, né? Eu organizo. E está nesse momento, né? Não tem o forró, devido às recomendações, né? É. Da OMS, então, assim, teve esse decreto do governador, né? Então, 30 dias, suspensos, as atividades de atividade, de forró, de som, enfim. Estamos obedecendo. É isso aí. Eu ia dizer isso agora. A gente tem que cumprir a lei e pronto, né? Obedecer. A feira está sendo realizada nesse momento, mas sem forró atracional. Mas, se eu quiser, mais a gente volta. Volta, volta. Volta, Silvando. Muito obrigado aí, viu? Valeu pela força aí. Obrigado. Valeu. Aqui, esse é o movimento, pessoal. Me disseram que a semana passada tinha mais gente. Mas está bom. Tem muita gente. Tem muita gente prestigiando aqui o local, né? Prestigiando aqui a feira aqui. Ali tem as barraquinhas ali, que ali vende carne, vende verdura, vende cachorro-quente, vende qualquer tipo de comida ali, pessoal. Quer vir para cá tomar aquele café na manhã? Pode vir para cá no domingo, viu aí? As barracas aqui, o que você quiser, aqui tem. Tem sarapatel, tem carne de bota, tem carne de frango, tem carne de boi, tem buchada. O que você imaginar aqui na feira de animais de Cacima de Baixo, em Santa Cruz do Capibaribe, tem, viu aí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E deixe o seu joinha. Deixe o seu like. Para fortalecer o canal, viu? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo.